Olha, essa festa, vamos lá, eu não vou ser longo, vou ser um pouquinho breve, todo ano a gente tenta trazer alguma coisa diferente, tá bom? Mas não tem como, porque festa de tabernáculo, tem pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez, elas não têm obrigação de saber o que é festa de tabernáculo, eu também não posso ficar explicando toda vez, senão vocês vão ficarem cansados, né? Bom, mas a festa de tabernáculo é uma festa que está lá em João, capítulo 7, 37, então é uma festa bíblica, é uma festa que a primeira vez que aparece na Bíblia foi no livro de Levítico, lá na Torá, capítulo 23, Deus ordena que essa festa fosse celebrada, e nós vamos, o Mateus vai explicar depois os elementos da festa aqui na mesa, tão logo a minha palavra se complete. Então, Yeshua, no capítulo João, narrado por João, no capítulo 7, ele vai, ele manda os apóstolos, os discípulos a irem ao templo para celebrar a festa, e ele não vai, ele estava, provavelmente, perto do Monte das Oliveiras, porque a porta central ali do templo, a entrada principal ali no Vale de Siloé, por que que eu sei disso? Porque a Bíblia fala o Vale de Siloé, a fonte de água, é uma festa das águas, amém? Então, queremos hoje já falar e profetizar que vai chover, porque Deus abençoa, a chuva é bênção, e nós precisamos dessa chuva, não é? Então, essa festa tem um caráter profético de fazer chover. Claro, a palavra de Deus é a água viva. E a chuva vai para o último dia, ele sobe, diz João, no verso 37, que no último dia ele deixa para ir. E tem uma cerimônia que o Mateus já explicou hoje de manhã, que os 70 sacerdotes corranim pegavam bacias, potes de água, na fonte de Siloé, que está ali entre o Monte das Oliveiras e a Porta Dourada, e eles pegavam e saíam em procissão, levando aqueles potes de água, subiam as escadarias do templo e chegavam lá, derramavam água no pátio. E é uma cerimônia muito bonita que eu não vou explicar, não dá tempo. E naquele momento que Yeshua jogava água, aliás, que o sacerdote jogava água, ele grita, a palavra em grego é gritar, ele não falou, ele gritou, porque imagino muita gente, ele tinha que gritar para falar alto. E ele falou assim, quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior correrão rios de água viva. Então, esse é o sentido de tabernáculo. Água, água viva, mudança de vida, e isso que nós queremos trazer a vocês. Então, é uma festa messiânica, por quê? Festa de tabernáculos, vocês vão ver daqui a pouco, que apontam para a vinda de Yeshua. Então, olhando para a minha mãozinha aqui, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, Shavuot, fala de Yeshua ressurreto, o Messias que veio, morreu e ressuscitou. E as festas de Rosh Hashanah, Yom Kippu e tabernáculos, que é a última festa, fala do tempo messiânico, da vinda gloriosa. Rosh Hashanah é o juízo que nós celebramos, Yom Kippu é o arrependimento coletivo. E agora, nessa época, se eu pudesse estimar, se eu pudesse calcular, se eu pudesse afirmar, eu já até escrevi isso ousadamente, se Yeshua, se eu fosse Yeshua, o Messias, e voltasse aqui à terra, porque ele vai voltar, ele vai reinar aqui, eu voltaria nessa festa. Por quê? Depois de Yom Kippur, se conta, onze dias cai no primeiro dia de tabernáculo. Do primeiro dia do mês, do vigésimo, primeiro dia, sete mais sete mais sete, olha aí, o número sete aparecendo. E ele, por que eu acho que ele viria em tabernáculo? Porque tabernáculo fala de casamento também, fala de morar na sukar, na tenda. E nós sabemos que as parábolas de Yeshua, ele deixou muito claro na parábola das bodas, ou outros textos bíblicos das bodas, que sabemos que ele vai celebrar com a sua noiva, e sabemos que tabernáculo dura sete dias, como o casamento judaico também dura sete dias. E eu creio, eu creio, e não está claro na Bíblia, é uma revelação que eu tenho comigo, até que me prove o contrário. Yeshua volta, já no finalzinho dos tempos, a salvação de Israel acontece, de Sião virá o libertador, Romanos 11, 29, e todo Israel será salvo, a igreja judaica e a igreja gentílica enxertada na mesma oliveira, por isso que nós não cremos na salvação sem a conexão com Israel. Não há vinda messiânica sem a... Salvação existe, mas não há vinda messiânica sem a família de Deus estar presente. E Efésios 2, 19, diz que a família de Deus é judeus e gentios em Cristo. Entenderam? Então, essa é a família. Por isso que a igreja que não atenta a Israel, ela está, assim, um pouquinho fora do tempo, porque o tempo agora é conexão com Israel. O tempo agora é prestar atenção. Yeshua está voltando, estamos começando, queremos nós, no início das dores de Mateus 24. Sabemos que os tempos não são bons, irmãos. Eu queria dar uma notícia melhor, mas os tempos não são bons. agora é tempo. Nós estamos aí sofrendo pandemia, outras coisas poderão vir. Sabemos dessa coligação mundial, dessa ordem mundial que vai se formar. Isso tudo está lá. Hoje o Rabino Mateus brilhantemente falou sobre Gog e Magog, sobre Ezequiel 44. Então, sabemos que o tempo se aproxima. Isso ninguém tem dúvida. E é esse tempo que eu quero falar hoje para encerrar, falar dessa preparação. E vocês vão ver que esta festa, ela é uma festa bíblica que vai marcar, na minha opinião, a se ratorar, que o oitavo dia dessa festa é a alegria da Torá. É onde nós celebramos aqui, dançamos com a Torá. Vai ser agora quarta-feira, é isso, Adão? Então, é o sinhá Torá oitavo. O número oito vem da raiz shemitah, em hebraico oitavo. E nós sabemos que shemitah tem uma conexão com a raiz de redenção em hebraico. Então, por isso que o número oito é o número de Yeshua. Sabemos que o número seis é o número do homem, o número sete é o número de Deus e o número oito é o número do Messias. E sabemos que no oitavo dia de tabernáculo, creio eu, Yeshua arrebata a sua igreja, os vencedores, encontramos com ele nos céus, descemos com ele e aqui implantamos o seu reino. Está certo? E essa implantação do reino, eu creio, as nações estarão invadindo Israel nesse momento, no vale de Armagedon, e nesse momento, Yeshua desce com a sua igreja que foi aos ares encontrar com ele. Estão entendendo? e aí começa o milênio, o reino dos céus. Quem já orou o Pai Nosso aí? Pai Nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso reino, o vosso nome, venha a nós, o vosso reino. Esse reino começa dentro de nós, mas vai chegar um dia que Yeshua, em pessoa, os profetas afirmam, ele mesmo afirmou, várias vezes nas escrituras, Paulo afirma isso, Pedro também afirma, reinará. E João, em Apocalipse, fala que reinará por mil anos. Depois disso, nós vamos conversar, está muito longe, vamos preocupar agora com a vinda do Senhor e quem é que vai participar desta vinda. Ela é também chamada a festa dos frutos, por isso que vocês estão vendo aqui frutos naturais, como, por exemplo, aqui, vocês estão vendo a Romã, não é? São frutos, é a festa dos frutos. É uma festa que dura sete dias com manúpsias, no oitavo dia, creio eu, que faz uma alusão no primeiro dia do reino, creio eu, a Torá, a palavra Yeshua, Jesus, é o verbo, a palavra, a Torá, que se fez carne e habitou entre nós e agora vem tabernáculo lá conosco, não é isso? Bom, em Zacarias 14, o Rabino Matheus falou isso hoje de manhã, todas as nações, essa festa é para as nações, não é só para judeu, não, é para as nações, as nações subirão de ano a ano para adorar o grande rei, celebrar a grande festa, é a grande festa. Agora, eu quero já entrar na segunda parte, já visando o final. Eu fiquei perguntando essa semana para mim, a gente faz uma sucá tão bonita que representa a nossa dependência de Deus, para relembrar que o povo saiu do Egito, é para relembrar os 40 anos de deserto, que a provisão divina, a Rupá não tem telhado, está vendo? Ela é de planta para que você durma lá dentro e aviste as estrelas para sentir a nossa dependência. Nós não temos casa fixa, que entendeu a mensagem? Não adianta investir muito em tijolo e pedra, porque nós temos que investir no reino de Deus. e isso é importante, então isso nos educa espiritualmente, as crianças dormem, fazemos nossas refeições essa semana aqui dentro, para que tenhamos um tempo de reflexão, que nós somos peregrinos, que eu não posso levar nada dessa vida, que a minha vida mesmo é o reino de Deus que virá. E Yeshua diz, Paulo diz, todo aquele que confessar a Yeshua será sal. e sabemos que essa salvação, Yeshua morreu para a humanidade, mas não quer dizer que a humanidade está salva. Isso é uma questão de escolha. E essa semana perguntava eu para mim mesmo, o que adianta a gente fazer tendas? Israel está tudo bonito, cada apartamento tem uma tendazinha dessa, lembrando essa festa, mas o que adianta disso de recordação da sair do Egito, da libertação da escravidão? É claro, adianta muito. Eu lembro que eu fui escravo, hoje o mundo não tem um Egito aí na sua vida chamado pecado, o sistema do mundo, a escravidão, o pecado, o vício, escraviza o homem, não é verdade? Então, eu fiquei pensando, o que adianta a gente fazer essa barraca, essa tenda como estatuto bíblico, mas o que isso pode mudar a nossa vida? Vamos perguntar para nós mesmos, o que isso pode mudar a minha vida? O que uma tenda dessa, será que essa planta que está lá em cima, a madeira que está cercando, imitando uma casa? O que eu posso mudar a minha vida com isso? E aí, eu passo na etapa que quero dizer o seguinte, meus queridos irmãos, nós não estamos vivendo tempos bons, o mundo não vai bem, não vai bem, não vai bem. e a tendência é piorar à medida que as pessoas, a humanidade se afasta de Deus, correto? E eu tenho até uma administração minha aí de um mês passado, eu falei, a vida está se afastando da terra, as pessoas estão se afastando de Deus e isso não vai bem, por quê? Nós vamos sofrer a consequência. Então, para a gente ficar bem claro nessa cerimônia, que é uma cerimônia de alegria, não é uma palavra de tristeza, pelo contrário, vocês vão ver daqui para frente que nós temos a escolha de sermos vencedores e nós temos que investir nessa vitória de cumprir os mandamentos, de guardar, de crer em Yeshua, de ser seu seguidor, seu imitador, mas eu posso falar para vocês sem sombra de dúvida, só vai haver dois tipos de pessoas. A pessoa que crê em Yeshua e segue Yeshua, obedece Yeshua, veja bem, não é conhecer a história de Jesus, isso aí todo mundo conhece, mas é viver, é ser discípulo dele, é ser seguidor dele, e o outro tipo que não crê, está certo? E nós já estamos vendo isso, eu já estou vendo isso. O meio que eu convivo é um meio muito difícil, não é? Tenho colegas, pessoas seculares, pessoas boas, pessoas honestas, distintas, mas são ateus, eles estão mortos espiritualmente, a grande verdade, se você não passar uma experiência de João 3.3, de nascer de novo, você está morto espiritualmente, você pode ter uma religião, mas quem falou que religião traz vida, traz salvação, traz ali o poder de Deus, não é? É o poder que vem do alto, é o nome do meu livro que eu vou lançar mês que vem, o poder que vem do alto, eu quero o poder, poder, eu não quero filosofia, não quero teoria, eu quero o poder, eu quero o poder na minha própria vida, na mudança da minha vida, a minha vida era assim, conheci Jesus, Yeshua, e agora a minha vida é assado, eu mudei, eu mudo, eu transformo a minha mente, Paulo fala, renoveis a vossa mente, diariamente, eu tenho que restaurar a minha mente, eu nasço de novo em espírito quando eu aceito Yeshua, mas a minha mente, as minhas emoções, a minha alma, não nasce de novo, eu tenho que restaurar os meus pensamentos, porque os pensamentos sendo alinhados à vontade de Deus, à palavra de Deus, que é a verdade, ele é a verdade, o caminho à vida, os pensamentos vão alinhar as minhas atitudes, o meu e as minhas atitudes, se vão sendo, obedecendo a palavra de Deus, vai mudar, as minhas atitudes vão mudar o meu comportamento e mudando o meu comportamento, muda a minha vida, é isso que Deus quer, a primeira igreja não é essa, a primeira igreja é você e sua família, o que adianta a gente ganhar o mundo e perder a própria família? Estava o Rocha e Jorge falando agora há pouco das crianças, é o maior patrimônio que nós temos, o maior galardão que nós temos, é a nossa família, essa é a nossa primeira igreja, e aí, eu vou mais ainda dizendo o seguinte, a grande verdade é que dessas pessoas que creem, elas têm que crer, mas tem que ser vencedoras, porque você pode crer em Jesus e não ser vencedor, e como é que é ser vencedor? Aí eu quero falar da festa que são, que o Rabino Mateus vai explicar depois, esses quatro elementos, se me permite, eu vou só falar aqui rapidinho, eu vou passar aqui, já vou direto no quadro, e dizer que a escolha de ser vencedor, lá de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ao que vencer, não é, não é todo mundo que crê, ao que vencer, entendeu? Então, para isso, nesta época, nesta festa, se fala dos quatro elementos, tipificando os quatro tipos de pessoas, aqui tem quatro plantas, e aqui, com essa planta e esse fruto, que é chamado erthrog, eu vou explicar agora, é que vai fazer toda a diferença, irmãos, eu estou sendo entendido, vocês estão, eu estou dizendo em bom português, não adianta crer, não adianta crer, só crer, emuná, em hebraico, é fé, e fé é crer e obedecer, se você crer, mas não obedece, não vive, essa é uma fé comum, mas a fé que diferencia, você quer saber de uma coisa, eu não quero a fé em Deus, na preposição em, eu quero a fé de Deus, porque ele disse, haja luz, e houve luz, e hoje aqui, com essa pandemia, quantos aqui estão passando por dificuldade de enfermidade, quantos aqui estão vivendo em solidão, quantos aqui estão vivendo em tristeza, e você não acha que tristeza não é uma prisão da alma? Uma prisão da sua alma, da sua mente, das suas emoções? Você não acha que uma insegurança, uma nervosia, uma ansiedade? Eu não escondo, não, eu sou um homem desde criança que de uma natureza ansiosa, eu nasci ansioso, no meu tempo de grupo escolar eu já tinha apelido de torpedo, só andava correndo, para chegar primeiro, para fazer primeiro, para fazer tudo, eu tinha que ser o primeiro, acabar o para casa primeiro, então, é uma natureza ansiosa, mas, essa ansiedade, até que se tolera, se corrige, mas uma ansiedade que se transforma em doença, que leva você a uma depressão, a depressão é uma prisão mental, muitas vezes o crente, ah, Rabino, mas eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, falei, e você está se vangloriando disso? Isso era para todo mundo fazer, porque os mandamentos do Senhor, as tábuas da lei, era para a humanidade, isso é uma coisa que todo mundo tinha que fazer, mas então, muitas vezes, o crente que crê em Jesus, ele não tem uma prática de pecado e nem poderia ter, porque se tiver, tem algo errado, não é? A gente peca, mas não fica na parte do, na prática do pecado, então, o que acontece? A gente pode ter uma prisão mental, e eu estou vendo hoje, sabe qual que é a prisão hoje dos crentes? não é pecado, desses pecados aí que nós sabemos, não, o maior pecado, sabe qual está sendo? Na minha opinião pessoal, a igreja está se relativizando, o que é isso? Ela está aceitando o mundo como verdade, ela aceita o mundo como verdade, e a verdade, o que os governos sem Deus fazem? Tudo é normal, tudo pode, não é assim? Sabe como é que chama isso? Lá na época de Apocalipse, gnoticismo, eles querem destruir, só valorizar a alma, o corpo faz o que quer, está errado, ah, mas eu sou dono do meu corpo, eu deito com o que eu quero, não, não é isso que a palavra diz, não é isso que a palavra diz, então, começa assim, o mundo vai aceitando as coisas, os nossos filhos vão aceitando, as escolas, aí já não tem placa de banheiro masculino e feminino, porque é o gênero quem define a pessoa, quem define? Deus criou, olha lá, Salmo 139, porque quando você era uma substância ainda em forma e no ventre da sua mãe, eu, Deus, olhei, vi você, informei você e determinei todos os seus dias, agora você vem com essa história aqui, então, esse é o maior pecado, é a gente aceitar o mundo, por isso que o Paulo fala, proteste, seja um protestante contra o sistema que leva à perdição do homem, não é? Então, temos o livre-arbítrio e essa escolha é nossa e nós somos um somatório dessa escolha, concorda? Eu sou um somatório dos meus acertos, eu sou um somatório dos meus erros, está certo? Se eu, o somatório dos meus acertos e erros der mais para o erro, eu sou um fracassado, concorda? Mas se os meus somatórios, das minhas ações, das minhas atitudes, da minha vida são mais positivos do que o negativo, as qualidades maiores que os defeitos, eu sou um homem próspero, bem-sucedido, abençoador, e esse é o seguidor de Yeshua, ser luz para as nações, e nós temos um vizinho que está em trevas, nós temos aí um colega de civis que está em trevas e você tem que ser luz na vida dele e por que você não é? Cada um respeita o direito. Tudo bem, eu respeito o direito de crença, mas você está sendo luz para ele. Não quer dizer que você tem que tirar um santinho do bolso e começar aquela ladainha que ninguém aguenta mais. Ninguém quer ouvir religião, mas se as pessoas começam a olhar você, o seu comportamento, a sua atitude e começam a ver, pô, esse cara é bênção, deixa eu me encostar em você. Irmãos, eu falo isso para glorificar o meu pai, o meu Deus, não o meu pai terreno, mas também a ele que ele me passou honestidade moral elevada. Mas, olha, imagine, eu quero que as pessoas veem na sua vida a diferença. Eu acho que hoje os religiosos, os crentes que estão em igreja estão com muito ativismo, muita igreja, muita coisa, muito oba-oba para não dizer não quero atacar ninguém, não quero atacar ninguém, mas você sabe que eu tenho que falar alguma coisinha. Por exemplo, aqueles que estão numa religião de prosperidade, de estar servindo a Deus para ganhar dinheiro, para a conta bancária subir, para a empresa dele prosperar, eu não sei se está no caminho certo, com certeza não. porque a gente tem que saber que o nosso padrão é a estatura do varão perfeito e essa festa fala dele. Então, a Bíblia fala em dois tipos de situações de pessoas. Então, ele vai falar, na verdade, é um só, o vencedor, mas eu vou amorçar os quatro e eu quero que nesse momento que eu já estou encerrando, você faça um exame de consciência. Ah, eu vim aqui para alegrar, você vai me fazer, me mandar fazer exame de consciência. Ah, mas sabe qual é a novidade? Todas as festas falam de arrependimento, é quando você arrepende, vem a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, é quando você vence, quando você luta, quando você transpõe, quando você faz aquilo que é impossível fazer. Humanamente, é impossível, mas o poder de Deus agiu na minha vida, ele mudou a minha vida, ele me deu determinação, ele me deu unção, ele me deu palavras que salvam, que restauram, que salvam vidas. Irmãos, é o nosso testemunho, você está entendendo? É isso que fala a festa de tabernáculo, testemunho, fala de arrependimento, mas quando você arrepende e se corrige, você se alegra. Alegria não só de Deus, que é a sua força de mudança, tabernáculo é uma mudança, é a preparação para receber o Messias, então vamos falar, eu não vou dizer aqui, mas vou falar, eu já falei isso várias vezes, peço perdão por não dar detalhe, mas você vai pegar, em nome de Exô, você vai pegar. Primeiro tipo de gente é o salgueiro, é esse aqui, o Matheus vai falar, é o aravá, é a mata, é a mata da ribeira, já viu? No Rio, não tem quesmatim, é aquilo que é a aravá. Aravá não tem cheiro e não tem fruto, é assim, a maioria das pessoas concordam comigo? Infelizmente, pessoas não tem cheiro, não exalam o perfume de Deus, não exalam a natureza de Deus, exalam o ateísmo, ou sei lá o que, eu não quero aqui falar em sistema político, mas você sabe muito bem que tem sistema político que não é de Deus, é da opressão, do controle total, da tirania, entendeu? Então, pessoas que não tem fruto e não tem cheiro, esse tipo, desculpa, ele é vencedor de quê? Ele que vai entrar na era messiânica? Não, mas vamos passar, e bom, paralelamente Yeshua, diga Yeshua, em Mateus 13, compara a semente que tem um tipo de gente que é a semente a palavra de Deus que cai na terra, mas essa semente cai na beira do caminho, o que acontece na beira do caminho? Vem um passarinho e come a semente e ela não germina, não valeu nada, então, isso eu comparo. Posso, com o Rabino Mateus aqui, um pouquinho de licença, falar um pouquinho da tradição judaica, está lá na Zohar, eu não estou recomendando para você estudar Zohar, mas é o Talmud, tem coisas boas, tem coisas boas, e uma das coisas boas é isso aqui, o Talmud fala, na tradição judaica, que o atzilut, é aquele fruto que não se come, você já comeu conta de terço? é um fruto, é um fruto, mamona, você já comeu mamona? Mamona sim, comeu, mastigou, não come, mas é um fruto, não é? Ela dá flor, dá o fruto, mas é um fruto que serve para nada, não sei fazer óleo de mamona, bom, então, esse tipo letra A é um perdedor direto, concorda comigo? Você não pode estar na letra A, vamos passar para a letra B, na letra B, a árvore, Levítico 23, 30, fala a árvore frondosa, é o radassim, ou seja, ela tem cheiro, mas ela não dá fruto, isso é um tipo de gente, a pessoa parece piedosa, a pessoa faz boas obras, esse cara é legal, mas você vai conviver com ele, ele é morto espiritualmente, irmãos, desculpa a minha tristeza nesse momento, mas a maioria das pessoas que eu convivo estão mortas espiritualmente, eles têm o cheiro, como o mirto, o radassim, ele cheira, a dama da noite, cheira, mas não dá fruto, olha só, não dá fruto, é só cheiro, é só aparência, estão me entendendo? Quem está entendendo, dá um sinalzinho com a mão, obrigado, bom, Yeshua fala que é a mesma coisa daquela semente que cai no terreno pedregoso, pedras, não conseguem, a raiz não consegue pegar os elementos nutrientes, aí diz a palavra do Senhor Yeshua que veio a angústia, a perseguição e ele desanima, não é assim que você conhece, quem desviou da fé, não é assim? Cadê o fulano? Ah, voltou para o mundo, é assim que usa uma linguagem aí, e na tradição judaica, é o Yetzá, é o fruto com caroço, é fruto, mas tem caroço, quem já comeu caroço de manga? Ninguém come, você come, a manga você tem que tirar a casca, comer a polpa e jogar o caroço fora, o abacate, então é um tipo de fruto, já é fruto, já não é a conta de terço, já não é a mamona, ele já dá o fruto, mas tem caroço, ô gente, o que eu mais vejo na vida é gente com caroço, você vai conviver com a pessoa, tem um caroção dentro dele e aquilo incomoda todo mundo, você já viu? Ou o cara é chato, ou ele é enjoado, ou ele é impertinente, ele é intolerante, ele é impaciente, ele tem mais, lembra que eu falei? Você é um somatório das qualidades, dos defeitos, ele tem mais defeitos, ninguém aguenta, é um cara bravo, é um cara aborrecido, é um cara que murmura, é um cara que pragueja, ai, quem quer viver com essa pessoa? Hein? Ninguém quer, ninguém quer, na minha época falava chato de galocha, não sei o que é isso, mas eu sei que é um chato de galocha, bom, aí, letra B também não dá, letra B não dá, então vamos passar para a letra C, a letra C é um tipo de pessoa que é o lulave, é esse aqui, é esse aqui, é a tamareira, aqui fala palmeira, mas a palavra lulave, é tamareira, essa tamareira, ela tem a tâmara, a tâmara é um fruto doce, mas não tem cheiro, já viu isso? A palmeira, a tâmara não cheira, mas o fruto é doce, é um tipo de pessoa, esse já tem chance para ele, esse já tem esperança que ele vai ser vencedor, porque ele dá fruto, ele dá testemunho, mas ele é uma pessoa áspera, ele é uma pessoa não carismática, é uma pessoa introvertida, caladão, rancoroso, como é que chama? Carrancudo, é uma pessoa difícil de relacionamento, não combina com ninguém, não combina com o vizinho, não combina com o irmão, não vai na casa de irmão, você já viu essa pessoa? Mas ele dá fruto, mas está faltando dar o cheiro, e esse cheiro é o cheiro de Deus, quem está no Espírito de Deus exala o perfume de Deus, diz Salomão em Provérbios, ele exala, e Exua quando estava aqui nessa terra, ele exalava, as pessoas tocavam nele, as pessoas queriam tocar na veste dele, queriam abraçá-lo, entenderam? Ele exalava, a bondade dele era perfumada, era um perfume espiritual que eu estou falando, você está entendendo? Muito bem, então essa é a tamareira, Exua disse que é a mesma coisa de cair no espinho, cai na terra, puxa a raiz, a raiz pega a terra, pega a seiva, e aí começa a dar fruto, mas Exua falou, aí vem os prazeres do mundo, vem as riquezas do mundo, e nasce os espinhos que são isso, e mata a planta, Exua usou uma palavra muito importante, ela se tornou infrutífera, então essa pessoa dava fruto, ela dava fruto, mas agora não dá mais, porque ela foi obstinada com a filosofia oriental, com a filosofia do mundo, com o relativismo que o mundo está vivendo, dos valores que são contrários à palavra de Deus, e aí, na tradição judaica, é o assiar, é o fruto com casca, alguém pode me citar um fruto docinho, mas que tem casca? abacaxi, 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 banana, laranja, quem mais? kiwi, tem uma casca horrorosa, ninguém come casca de laranja, nem casca de kiwi, mas você come a fruta toda, é ou não é? Isso é um tipo de gente, tem gente que peça a peste tabernáculo, tem que rever a sua casca, a sua casca é a sua aparência, é o seu estereótipo, é o seu contato, ô irmão, diga para o seu vizinho, seja um pouquinho mais simpático, sorria mais, sorria mais um pouquinho, abrace mais, ah não, não, abraça, deleta, porque estamos em pandemia, não é verdade? Então, a gente tem que ser mais simpático, uma vez, chegou uma, eu preciso encerrar, chegou uma moça, para mim, eu atindia, e essa moça chegou, ela foi, foi alcançada pelo nosso trabalho, aí, ela chegou, e ela usava uma calça jeans, bem surrada, uma camiseta branca, tá? Só, a sobrancelha dela parecia dois mandruvás, está entendendo? E, e, cara fechada, e falou, quero que o senhor ore para eu namorar, eu falei, impossível, e ela era bonita, ela não era uma pessoa feia, mas eu falei, quando eu bati o olho nela, com aquela calça jeans, camiseta branca, de um partido político aí, eu falei, não, não vai dar certo, falei, eu, se fosse solteiro, eu não ia nem olhar, a menina não tinha empatia nenhuma, aí, eu falei assim com ela, olha, nós vamos trabalhar na simpatia primeiro, você é uma pessoa bonita, mas tem que ser simpático, ela falou assim, mas ninguém é simpático para mim, eu falei, sabe por quê? Porque você não é simpático, você vai fazer um teste, depois volta aqui semana que vem, e dê um para casa para ela, o para casa era o seguinte, você vai chegar, em todo lugar que você for, no seu serviço, no ônibus, na rua, no sinal de trânsito, você fecha a cara, não ri para ninguém, está bom? E no final do dia, você vai chegar à conclusão, quantas pessoas antipáticas você conheceu, quantas caras feias você recebeu, agora, no outro dia, faz o contrário, você mora com quem? Ah, mora com a minha mãe, então começa, mamãe, bom dia, o dia é belo, dá um beijo na sua mãe, agradece o café que ela fez para você, sorria, abençoe a sua mãe, olha que ela era crente, aí sai, pega o ônibus, cumprimente o motorista, fala, bom dia, que Deus te abençoe, você vai abençoar as pessoas, você vai rir, não ri demais, mas você vai dar um sorrisinho assim, chega no serviço, você come no serviço? Ela falou, como? Com quem? Sozinha na minha sala, eu falei, não, vai para o refeito, tem refeitório? Tem, então senta com a marmita lá no refeitório, conversa, aí no final do dia, você vai ver e constatar quantas pessoas alegres e simpáticas você conheceu, e ela fez esse teste, e aí eu comecei a trabalhar com ela, falei, está vendo? Depende de você, é dando a alegria que se recebe, é dando a paz que se recebe, é dando o sorriso que se recebe o sorriso, é dando uma palavra de bênção que recebe a bênção, é ajudando uma palavra, dando o seu ombro para chorar, que você recebe outro ombro, está certo? E aí eu comecei a trabalhar com ela, e vou encerrar por aqui, senão é uma história longa, mas só sei que essa menina arrumou o namorado, arrumou o namorado, mas eu trabalhei, falei, tira essa calça jeans, essa calça fica em pé sozinha, põe um vestido, ah, mas essa sobrancelha, eu não sei, eu não entendo esse troço, mas você tem que dar um jeito aí, tem que ter um, você está parecendo, bom, e aí fui fazendo aquele trabalho, não é que a moça, e você quer saber uma coisa, eu tenho que encerrar, convidou para o casamento dela, então, mas essa vida foi uma transformação, o que um valor de nova era, do pensamento positivo, não, foi Bíblia, foi o que Exu ensina, o fruto com casca, a pessoa tinha que tirar, a casca, porque ela era doce, ela tinha uma alma doce, mas a casca, afastava todo mundo, quem está entendendo, quem pode falar, está servindo para mim, ok, e vamos encerrar, infelizmente, diga, infelizmente, diga, infelizmente, só a letra D, passa no texto, que coisa, eu achava que dava, quem está no C, pula para o D, vai fazer isso hoje, vai fazer hoje, a hora que o Rabino Mateus te dá, dando a benção, você pega essa benção, se você estiver na letra C, passa para D, vamos ver quem é a D para encerrar, a árvore, Levítico 23, é frutífera, é o etrog, esse aqui, é a sidra, em português chama sidra, é um fruto, tem cheiro, está certo, e um excelente doce, não é, é doce e tem cheiro, e esse é o tipo vencedor, e Yeshua fala, que é a mesma coisa, aquele que caiu em terra boa, aquele que caiu em terra boa, uma semente vai dar 100, na outra safra vai dar 60, e na outra vai dar 30, opa, esse é que eu quero, não é verdade? E na tradição judaica, esse fruto é chamado de beriá, se come tudo, se come a casca, se come a semente, se come a polpa, alguém pode me citar esse fruto bem alto? Morango, você come a casca, come a semente, a polpa, come tudo, pô, o que ele fez? Se entregou, olha, olha, olha para mim, para encerrar, se entregou totalmente, como Yeshua fez por nós, ele se entregou, para que eu fosse um cara melhor um pouco do que a média, ele se entregou por mim, ele me deu o padrão dele, como o meu padrão, eu tenho um modelo a seguir, alguém pode citar mais um fruto que se come todo? Casca, semente e tudo? Hein? Goiaba? Eu não como aquela sementinha, porque quebra os dentes, mas eu vou dar um exemplo, mas come, come, você quer um fruto que eu adoro? Se vocês quiserem me presentear, pode trazer, desde que seja a diet, doce de fico, o fico você come a casca, come a polpa, come a semente, e é gostoso, quer comer ele em calda, quer ele cru, quer ele, não é verdade? Então, esse, gente, gente, para encerrar, é diferente do mato, é diferente do espinhoso, é diferente de um cascudo, é ou não é? ele se entrega a tudo, ou seja, ele não é obstáculo para ninguém, é ou não é? Ele não põe barreira, ele não põe limite, ele vai, é luz, quem entendeu? esse que você tem que ser, é esse que entra, então, é esse que entra, então, aí, eu posso dizer para você, que, o mundo, vai tentar, roubar, essa característica, do fruto doce, com cheiro, das terras boas, do que se come tudo, é como é o mundo, gente, eu estou falando isso aqui, é para você se fortalecer, para você se precaver, que você tem que ser a letra D, esse fruto bom, olha, Paulo diz, em Timóteo 3, 1, 5, que nos últimos dias, que nós estamos vivendo, esses tempos finais, esses tempos da depravação, olha como é que vai ser, o perfil da turma, olha lá, sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmo, o que é isso? egoísta, olha gente, eu estou vendo o egoísmo hoje, nas crianças, nos jovens, a coisa é amante de si mesmo, é um adonis, é ele, é ele, só para ele, tudo é ele, os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, os gananciosos, são aqueles, gananciosos, significa, que visa lucro, ambicioso, não é? Você vê que o mundo está ambicioso, ninguém joga para perder, só ganhar, 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 não é? É uma ambição, não é? Depois serão presunçosos, o que é isso? Convencido, orgulhoso, altivo, prepotente, não é? Pessoa presunçosa, o mundo vai ser assim nos últimos dias, já está sendo, depois, soberbo, o que é soberbo? Arrogante, atrevido, gente, a gente vê em algum programa de televisão, esses apresentadores, são atrevidos, eles passam do limite, não é? Então, eu fico vendo assim, o mudanismo que eles pregam, as novelas, eu não assisto, mas, quando pego alguma coisa, alguma cena, ai, é só mundo, é só soberba, é só vaidade, não é? Então, o mundo será presunçosa, soberba, blasfemo, blasfemar, é denigrir a imagem divina, blasfema contra Deus, contra o Espírito Santo, contra a criação, não é? Se você blasfema contra a criação, é um pecado, desobediente a seus pais, precisa falar alguma coisa? E os pais estão criando esses meninos como deuses, você já viu isso? Você já viu isso? Os pais criam os meninos, na minha época, quem era meu avô, chegava perto dele, tinha que puxar a calça dele, aparecer, plantar a baladeira, para o avô olhar para você? Hoje o avô leva para a escola, busca para a escola, não deixa o menino atravessar o sinal de trânsito, não deixa o menino, o menino fica, o menino tossiu, já vai para o médico, já vai para o ponto de atendimento, você está entendendo? O menino cria como um reizinho, e sabe qual é a primeira atitude dele? Se rebelar contra os pais, eu abençoo essas crianças daqui, que elas não serão desobedientes a seus pais, porque nós já estamos impregnando nos pais e nos filhos, a semente divina, ingratos, ingratidão, ímpios, é sem lei, pessoas ímpios, pessoas que praticam, que não têm a bondade, não têm a bondade no coração, são ímpias, são incrédulas, são materialistas, não é verdade? Sem afeição natural, isso é amor. Gente, se você não tem amor por um animal, na minha época, era cultura matar passarinho, eu matei dezenas de canarinhos, eu matei pássaro preto, matei anu, matei curió, eu sou neto de fazendeiro, ia para a fazenda, pegava o estilingue e pá, e pá, e pá, no final do dia contava quem matou mais, mas eu fico pensando, hoje, uma criaturinha amarelinho, que canta, a natureza de Deus, tão lindo, canta para alegrar o seu dia, sua manhã, sua aurora, você vai cá e mata, mata bicho, mata animal, bate em cachorro, bate com porrete, você está entendendo? Então, essas pessoas são ímpias, elas são, perderam a afeição natural, perderam o amor, hoje, a gente vê os animais, não sou obrigado a gostar de animal, cada um tem seu direito, mas, criaturas de Deus, as plantas, eu preguei sobre a chuva, a planta, o homem ignorante, está desmatando e pôndo fogo, agora, na televisão, antes de eu vir para cá, falou lá, 99% dos incêndios são colocados pelo homem, meu Deus, e a menina falou, a repórter, por maldade, ímpio, transformando o nosso país em deserto, comprometendo a energia, não é? São pessoas implacáveis, caluniadores, incontinentes, pessoas incontinentes que nos submetem, desobedientes, não submetem a normas, é uma pessoa incontinente, não se pega, é um sujeito fora do padrão, vive no mundo dele, cruel, maldade, inimigo do bem, traidor, atrevido, orgulhoso, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, ou seja, do mundo, deleite aí, são paixões da carne, tendo aparência de piedade, mas nega, nega-lhe o poder, poder do Espírito Santo, poder de Deus, ele nega, essas pessoas negam, negam ou não negam? Negam. Ainda acha a gente ridículo e retardado por crer em Deus, por crer nos valores morais, nos princípios judaicos e cristãos. Eu quero encerrar, então, dizendo que o homem é uma semente. Toda a humanidade é semente. Eu vi uma reportagem essa semana que me encantou. Eu não sabia que o deserto do Chile fica florido um mês por ano. O deserto do Chile é deserto mesmo, igual o deserto de Saara, só areia. Mas, quando vem a água, ensopa, embebe a terra, aquela semente em estado latente, que aparentemente morta, brota. E o deserto fica... Passou uma foto na televisão, eu achei lindo. Todo aquele campo florido, as mais cores lindas, o deserto florido. Se chama o deserto florido do Chile. Aí eu fiquei pensando, é tabernáculo. O homem é a semente que está em estado latente. Mas, se você jogar água, jogar palavra, do seu interior correrão rios de água viva. Qual que é a nossa função de tabernáculo? Jogar água. Primeiro, receber a água. Depois, dar a água. E eu te pergunto, o que água você pode jogar em você mesmo hoje? qual as áreas da sua vida que você não está dando frutos? Será que é a sua falta de fé? Será que é a sua impaciência? Será que é a sua solidão? Será que é a sua tristeza que está roubando o estado latente da planta? Ela quer água. E a água vem. E a água está aqui. Yeshua é a água viva. Deus abençoe em nome de Jesus. Se nós não tivermos uma real experiência com Yeshua, você não vai ter essa água, não. O mundo vai roubar, lembra os quatro tipos de gente? Vai roubar e você vai ficar infrutífero. então depende de nós. A escolha é nossa. E você vai decidir hoje que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque você pode mudar uma vírgula na sua vida, você pode mudar uma coisinha que o Espírito Santo de Deus está soprando agora nos seus ouvidos. Que você ouça e seja aquele fruto que se come tudo, que se dá tudo. Não tem casca, não tem caroço, para impedir que as pessoas cheguem até você. Que Deus abençoe. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e xalão, xalão. e xalão. Legenda Adriana Zanotto